Olá, eu sou o Euclides Mendonça, doutor em Psicologia e um dos autores do IDADE, o Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil. O IDADE é um instrumento voltado para a avaliação minuciosa de criança dos 4 meses aos 72 meses de idade em 7 domínios do desenvolvimento. O domínio cognitivo, socioemocional, a comunicação e a linguagem expressiva e receptiva, a motricidade ampla, a motricidade fina e o comportamento adaptativo. Os dados obtidos através do IDADE permitem diversas formas de interpretação, incluindo os escolhas padronizados, que permitem comparar a criança com seus pares e traçar perfis, o escalonamento comportamental, que fornece uma descrição detalhada das habilidades que a criança já conseguiu desenvolver e as habilidades que ela virá desenvolver, e as curvas do desenvolvimento, que permitem acompanhar longitudinalmente o desenvolvimento da criança, permitindo monitorar a trajetória da criança ao longo do tempo. O IDADE possui a possibilidade de aplicação de sua versão lápis e papel e a possibilidade de aplicação e correção através da plataforma vetoronline, a VOL. Confira mais este lançamento da Abertura Editora. Obrigado! Obrigado!